A polícia militar faz o rastreamento para prender quem tinha o interesse na morte de um homem de 34 anos morto a tiros dentro de casa durante a madrugada de hoje. Marcelo Germano foi assassinado na cidade de Alpercata. Segundo o boletim de ocorrência, a casa da vítima foi invadida por três homens encapuzados. Marcelo foi chamado para fora de casa. A vítima mandou os homens irem embora, pegou um pedaço de madeira e foi para o quarto. O trio invadiu a casa, encontrou a vítima que colocou as mãos na cabeça e mesmo assim foi executada. A testemunha que estava na casa não soube passar as características dos autores, apenas disse que um deles estaria de blusão verde e calça escura. Um morador confirmou que Marcelo seria usuário de drogas.